Chagas, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso deu início nesta terça-feira a uma campanha de arrecadação de água potável para os moradores de Minas Gerais, atingidos pela tragédia do rompimento de duas barragens no município de Mariana. E o Corpo de Bombeiros aqui de Sorriso também aderiu a essa campanha e também está fazendo essa arrecadação de água potável. A Major Sheila, que é comandante aqui do Corpo de Bombeiros, vai falar pra gente como é que está funcionando essa arrecadação. Major, é só trazer a água pra cá, que tipo de água, qual que é o critério pra que vocês possam aceitar esses galões aqui? Nós estamos preferencialmente orientando as pessoas, a população que traga esses galões de 20 litros lacrados, né, devido a questão do transporte aí pra aguentarem até chegar ao destino final lá que é Minas Gerais. Então a gente orienta dessa forma. A campanha se estende até domingo, né, então as pessoas que querem contribuir devem correr, né? Exatamente, devido a essa urgência aí, dessa necessidade deles estarem precisando lá. Então a gente colocou essa semana até a data de domingo, né, no dia 22 de novembro, pra gente fazer essa primeira arrecadação aí e enviar o quanto antes, né, pra aquele destino lá. E a gente não descarta também a possibilidade de, posteriormente, também estar arrecadando mais. Mas devido a essa urgência a gente está recebendo até a data de domingo. Agora, Major, preferencialmente são esses galões aqui, né, de 20 litros. Por enquanto a gente tem pouca água ainda arrecadada, né, mas o que importa é contribuir. Se alguém chegar aqui com uma garrafa menor de uma água mineral, também está valendo. Exatamente, com certeza. Desde que estejam lacrados aí em caixas, né, bem acondicionados aí, pra exatamente essa questão do transporte não chegarem lá já, lacres violados e tudo mais, pra conseguir atender a população lá. A falta de água é um problema muito grave, né, Major? A gente não tem nem a dimensão, né, desse problema, de como que é você não ter uma água pra tomar, né? É, exatamente. A gente só imagina, né, então, a partir disso, a gente tenta colaborar ao máximo aí. Então, é um empenho de todo o Estado, o Corpo de Bombeiros de todo o Estado está fazendo essa campanha aí. Estão me centralizando lá em Cuiabá pra depois fazer o envio.